Deixa a ritmar, deixa a ritmar, pô Ritmado do jeito que Henrique de Ferraz gosta, tá bom? Pra começar deixa a ritmar bem gostosinho Bem ritmado pra ela, isso mesmo, né? Caralho! DJ Henrique de Ferraz Vou possuir tua raba, vou possuir tua raba, mulher Vou possuir tua raba, vou possuir tua raba Vai, desce, vai, sobe, vai, desce, sobe safada 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 Mulher sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mandou descer, tu desceu, mandou subir, tu ai Mandou descer, você desceu, mandou subir, você subiu Mulher sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mulher sua raba tá no comando, Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu, mandou subir, tu ai Mandou descer, tu desceu, mandou subir, você subiu Sai de outro bagulhinho, mas... Oi! Essa do Poço I já fica bom, né? Caralho! Ritmado do jeito que Henrique de Ferraz gosta, tá bom? E DJ Henrique de Ferraz! Vou poço I da Raba, vou poço I da Raba, vai desce, vai sobe Vai desce, sobe safada 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 Mulher sua raba tá no comando Henrique que possuiu Mulher sua raba tá no comando Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu Mandou subir, você subiu Mandou descer, tu desceu Mandou subir, tu ai Mandou descer, você desceu Mandou subir, você subiu Mulher sua raba tá no comando Henrique que possuiu Mulher sua raba tá no comando Henrique que possuiu Mandou descer, você desceu Mandou subir tu Mandou descer, tu desceu Mandou subir, você subiu Mandou descer, você desceu Mandou subir, você subiu Mandou descer, tu desceu Mandou subir, você subiu Já sai de outro bagulhinho Mas... Oi! Essa do possuir já fica boa, né? Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado!